A gente vem falando muito aqui no clube sobre uma crise institucional em que o Brasil vai pegar fogo. No sentido de que você já tem um conflito de poderes. Você tem durante o governo Bolsonaro uma briga muito forte entre judiciário e executivo. O executivo teve que se curvar ao judiciário todas as vezes. Agora a gente tá vendo um legislativo hiper empoderado por conta do orçamento secreto. Ele foi empoderado no governo Bolsonaro com orçamento secreto. E eles querem permanecer no status. Todo mundo que adquire um determinado poder não quer abandonar o poder que ganhou. Ou seja, esses caras que hoje tocam orçamentos gigantescos e que decidem na prática como o Brasil investe seus recursos. Esses caras basicamente não querem olhar, por exemplo, um governo federal que queira gastar de acordo com a perspectiva dele e esvaziar eles de poder. A novidade pra mim é o Lula tá usando... Vamos combinar que setores da Suprema Corte... Há uma certa coincidência de datas quando vai julgar um determinado parlamentar. Na verdade assim, eu vou falar uma coisa aqui. A imparcialidade em relação que é dever da Suprema Corte, que é dever do poder judiciário. Tá sendo, assim, tremendamente violentada com coisas muito básicas. Coisas muito básicas. Exemplo. A ministra Rosa Weber marcou o julgamento do marco temporal. Que vai determinar até quando a gente pode demarcar a terra indígena. Não pode demarcar a terra indígena. Até onde vale, até onde não vale. Rever um julgamento que o Supremo já fez. Marcou esse julgamento pro dia do índio. Então, assim, já claramente antecipando o voto, né? Antecipando o posicionamento. Sim. Vocês devem ter acompanhado, né? Eu vi que muita gente acompanhou o meu trabalho pra gente aprovar o projeto de decreto legislativo. Que susta a resolução do CNJ, que acaba com os hospitais psiquiátricos de custódia. E solta os criminosos mais perigosos do país ao longo dos próximos dois anos. A urgência chegou a ir pra pauta. Mas, a partir do momento que o meu PDL apareceu na pauta, teve uma pressão muito grande de setores do judiciário em cima dos parlamentares pra que o PL não fosse votado. Então, eu já conversei com o presidente do partido, do deputado Luciano Bivar, com o advogado do partido, e nós vamos ingressar com uma ADPF contra essa resolução. Não tô sabendo isso aí não. Vamos ingressar com uma ADPF. Eu acho que a primeira é a ADPF da MBL. Sim. Nós vamos ingressar contra essa resolução do CNJ, justamente porque aí não tem argumento. Porque qual que é o argumento, né? Ah, a Câmara, ela só pode sustar atos do poder executivo. Ela não poderia sustar atos do poder judiciário. Na verdade, né, apesar do CNJ ser vinculado ao Supremo Tribunal Federal, ele é um órgão administrativo, com características de poder executivo. Então, o meu entendimento, e o entendimento até da maior parte dos regimentalistas concursados da Câmara, é de que nós poderíamos, via PDL, sim, sustar essa resolução. Porém, pra evitar qualquer questionamento judicial, nós vamos ingressar com uma ADPF, que é justamente o instrumento que você utiliza pra declarar a inconstitucionalidade de um ato que não é lei, né? De uma coisa que tem um peso menor do que uma lei, ou mesmo uma lei municipal, né? Algo que não é uma lei federal, né? O pessoal tá pedindo o que é ADPF. ADPF é argüição, ou seja, uma argumentação de descumprimento, descumprimento fala por si só, de preceito fundamental. Ou seja, de fundamento muito importante da Constituição. Então, uma argumentação de descumprimento de preceito fundamental. Ou seja, a Constituição está sendo violada em um preceito muito básico. É muito parecido com uma ação direta de inconstitucionalidade. Você vai declarar a inconstitucionalidade de determinada lei, porque ela tá incompatível com o texto da Constituição. Só que no caso da ADPF, por que nós vamos entrar com a ADPF? Porque a ADPF, ela serve pra resoluções, ela serve pra coisas que não são leis. Você não pode entrar com uma ADI, quer dizer, você pode entrar, mas ela vai ser derrotada, contra um ato que não é uma lei federal, especialmente, né? Você não pode entrar com uma ADI contra uma resolução do CNJ. O correto é uma ADPF. Então, nós vamos ingressar com essa ADPF, justamente pra gente, no mínimo, modular os efeitos desta decisão do CNJ. Ou seja, galera, não vamos proibir que novos inimputáveis criminosos sejam internados, porque tem essa proibição. Muito basicamente, o que diz a resolução do CNJ? Em dois anos, nós precisamos fechar todos os hospitais psiquiátricos de custódia. Nunca mais pode ter nenhuma nova internação nesses hospitais. Em dois anos, eles precisam ser fechados, e essa galera precisa ser solta e atendida no SUS, na CAPS, etc., em liberdade. E aí, a gente falou, primeiro, vocês estão mudando o código de processo penal, que prevê medida de segurança, que é quando o criminoso é inimputável, ele não tem controle, às vezes ele nem sabe que tá cometendo um crime de tão louco que ele é. E o código penal que prevê a figura do médico perito, que é o psiquiatra. Ou seja, o cara só pode sair do hospital psiquiátrico de custódia se um médico perito, psiquiatra, disser, ó, realmente, a periculosidade desse sujeito é muito baixa, ele pode sair, pode ser tratado lá fora. O CNJ acabou com essa figura, e substituiu por uma equipe multidisciplinar definida pelo CNJ. Então, tem uma clara violação das prerrogativas do poder legislativo. Então, a gente vai entrar com essa ação. Eu já estive, e vou relatar pra vocês, com dois ministros do Supremo Tribunal Federal, inclusive ontem eu tava com o ministro do Supremo Tribunal Federal, eu estava com dois, a minha intenção é me reunir com todos, ou quase todos, né, porque tem um aí que eu tenho um pouco de receio, ministros pra falar sobre essa ação, né, e pra gente conseguir derrubar essa resolução do CNJ. Mais um ponto que eu gostaria de deixar, que as pessoas não acreditam, eu falo, as pessoas não acreditam. As pessoas não acreditam, por exemplo, agora teve o caso do G. Dias, né, pra quem não sabe, o ex-ministro do GSI, do governo Lula, ele não só teve, né, o decreto de sigilo das imagens, aí depois ele descobriu que o sigilo foi porque ele deixou a galera entrar e tratou bem a galera, mas ele falsificou, né, tem uma comissão do Senado que é a Comissão de Inteligência, né, que corre em sigilo, a gente não sabe o que ocorre nessa comissão, porque é uma comissão de inteligência. E o G. Dias, esse ministro do Lula, ele falsificou o documento da ABIN pra essa comissão, falsificou esse documento que foi encaminhado pro ministro Alexandre de Moraes. E aí quando eu tô dizendo, quando eu digo... Isso é muito bizarro, velho. Quando eu digo que o canhão, por assim dizer, institucional do ministro Alexandre de Moraes vai, eventualmente, voltar pro PT, as pessoas não acreditam. As pessoas acham que o ministro Alexandre de Moraes tá 100% alinhado com o PT. É, eu acho que ele é comunista, velho. As pessoas acham que o Supremo Tribunal Federal tá 100% fechado com o PT. Gente, vamos lá, os ministros do Supremo Tribunal Federal tem interesses próprios, tem pensamentos próprios. Ora, é interessante estar ao lado do governo. Ora, não é interessante estar ao lado do governo. Basta lembrar que, apesar do discurso belicoso do Bolsonaro contra o Supremo, o Bolsonaro conseguiu várias liminares que o beneficiaram. No primeiro ano de mandato, vamos lembrar, o Toffoli deu uma liminar acabando com todas as investigações sobre lavagem de dinheiro envolvendo o COAF a pedido do Bolsonaro, que tava com o Flávio enrolado. Então, vamos lembrar, o Toffoli, ex-advogado do PT, indicado pelo PT, que jogou, neste momento, junto com o Bolsonaro. Então, não é tão preto no branco assim. Tem uma zona cinzenta. Nós conhecemos, pelo menos nos altos, as características e um pouco da personalidade do ministro Alexandre de Moraes. O ministro Alexandre de Moraes, ele já encaminhou essa falsificação de documento pra PGR. Ou seja, ele já deu o recado. Olha, eu tô vendo aqui que tá tendo um crime. PGR pede prisão preventiva, PGR pede denúncia, oferece denúncia, faz alguma coisa aqui, porque isso aqui é muito grave. Então, assim, acreditem. É questão de tempo até ter conflito, porque, como eu disse, o PT é um partido hegemônico, o PT é um partido que quer ter muito poder, que quer ter todo o poder nas suas mãos. E o Alexandre de Moraes é o ministro supremo que hoje mais concentra poder. Essa trégua ou esse bem-estar do PT com o Supremo Tribunal Federal não vai durar até o final. Não vai durar. Ah, então todos os ministros são petistas, todos os ministros estão submissos ao Lula. Não é bem assim que funciona. O tempo vai dizer se eu tô certo ou se eu tô errado. Mas eu já tô dizendo pra vocês, que na minha avaliação, e até mais rápido do que eu imaginava por causa desse negócio do GDias, vai começar a ter conflitos cada vez mais intensos.